De semana, foi um grande sucesso, batendo recordes e se tornando um dos assuntos mais comentados do Brasil. Mas a música da dupla, pra muita gente, toca no coração e faz as pessoas se emocionarem e até se declararem publicamente. O que chamou a atenção de muita gente foram os comentários dos anônimos. Que abriram o seu coração e falaram das dores de amor. O site do Hugo Gloss destacou algumas dessas declarações. Em uma delas, provavelmente a ex, apaixonada, pediu. Fábio Fernando, eu quero mandar áudio quando tocar se eu chorar. Me desbloqueio. Outro postou. Fernanda, estou com muita saudade de você. Volta pra mim. A TV que a gente comprou, eu ainda não terminei de pagar. Teve casal também que pareceu que estava prestes a brigar por conta da apresentação da dupla. Meu marido prefere curtir a live com o vizinho na calçada do que comigo no sofá da sala. Sei que você está vendo a live na calçada. Isso me magoa. E até gente pedindo a volta do ex. Mas atento à pandemia do coronavírus. Yasmin, já te perdoa. Já pode voltar. Mas, higienize as mãos antes. E até gente pedindo a vida. E até gente pedindo a vida.